Música Pessoal, isso aqui, ó, são os cocos Aqui Produzido pela guiroba Guiroba, guiroba é um pé de... De coquinho De coquinho Então isso aqui são os frutos Dentro, a gente quebra, né, que eu vou quebrar aqui agora Aqui, ó, nós temos a castanha, tá vendo? Castanha, que é comissível, lógico Quando a castanha fica muito velha Se você encostar muito embaixo Quando a castanha fica muito velha Aí ela transforma nisso daqui, ó Por incrível que pareça, ó Forma um corozinho, tá vendo? Eu já comi corozinho de coco Aí o que você faz com isso aqui, ó? Dentro Tem um produto branco, ó Que é o mesmo gosto do coco Entendeu? Cheira igual coco, ó É coco Aí você come Você aperta e come essa parte dela É sobrevivência Isso aqui na mata, você tá perdido O que você faz? Você vai no coco pra comer isso aqui, ó Meu Deus Minha tia tá morrendo de nojo aqui Eu já comi corozinho de coco Meu Deus do céu Se ela caísse na mata, ela morria? Minha tia morria Morria com comida Por incrível que pareça Morria, borozinha morria Nunca vi borozinho comer coco Não, não, come um bichinho mais boninho Essa borol branca Olha lá a borol branca Aí, ó Ela mora na roça e entende bastante de De Ela entende muito de planta Pra que serve, pra que não serve Ela entende bastante E tá com nojo de comer o coró Ó Dizem que comer demais isso aqui Não importa Um pãozinho no camarada Olha o tempo que eu fico Daí, quero mais Isso aqui é do meu carro Coloca lá na frente Quando precisa Você parafusa Um gato aqui Pra arrastar ele Ou ele arrastar outro carro E vai sair Ah Estraguei o corozinho, pessoal Bati com muita força Aí, ó Tem que comer ele vivo? Agora caiu Não vou comer, não Caiu Pelo chão lá Não vai dar pra comer Você já pensou Quem diria Que uma castanha Fosse se transformar Aqui, ó Aqui, ó O que eu estava falando Agora eu vou mostrar pra vocês Aqui, ó Dentro é a castanha Quando a castanha Passa o tempo Aí acontece isso aqui, ó Tá vendo aí bem? Dá pra ver direitinho? Ó, pessoal, ó Tá vendo? Aí você pega nessa pontinha Aqui, nessa pontinha preta É a cabeça dele Você aperta E come Pode comer inteiro também Como líquido É, pode comer inteiro também Cadê a cabeça dele? Aqui, tia, ó Aí você faz assim, ó E é o quê? Óleo De coco Mas é de coco, tia Mostra a tia aqui Olha, ó Ela tá com nojo ali, ó Ela tá com nojo? Isso é porque Ela é da roça Nenhum, eu vejo na internet Pô, comer esse besouro aí De prato Cheio Eu passo na hora Que eu não aguento ver Pô, minha tia Mas isso aqui é saúde Minha tia Esse não presta? Foi, Gal Tá limpinho aqui, né? Ai, eu lavei Aí, ó Que bonito, ó Esse aqui ela come Esse aqui é um coro não Esse aqui ela come Caçanha ela come Aí, bem Essa é a minha tia Mas faz, liga Hum? Não é de barrinho Não é de barrinho Esse aqui pensa Aí, mais, ó Ó, agora a minha tia morre Mas parece Nedina mesmo, hein? É Essa tia é irmã da minha mãe É a vista daqui É a cara da minha mãe É bonita que nem é de Nedina É bonita que nem é minha sogra Esse transeiro que é da cor primeiro, né? Não, é do meu carro É de prensa A senhora não viu A senhora não estava lá A senhora não viu, né? Mas a gente pega isso daí E rosqueia na frente do carro assim, ó Tem uma rosca lá Põe aqui na xerca Aí passa um Um gancho aqui Já tudo arrasta Ou eu arrasto alguém Falou, pessoal? Então é isso aí Bora comer Coco e bora Eu queria mostrar para você Já mostrei Coró de coco Coró de coco É coco É leite de coco Aí tem amigo meu Que não sabe Que eu faço essas coisas Sabia? Tá prendendo o exército, tia Cobra também A roupa do exército Você já está com ela, né? Hã? A roupa do exército Você já está com ela Ah, é? Você come cobra? Não, eu não Olha que barriga de égua Come castanha Come pamonha E quero café Eu quero café Não tem café? Come bastante pamonha Castanha Castanha, homem Parece que ficou bêbado Esse corozinho aqui escapou Sabe por quê? Cadê ele? Ah, já saiu andando Ó Corozinho aqui escapou, ó Que caiu no meio da sujeira Senão ele também tinha ido Mas a boca está enchendo d'água De vontade de comer Tá mesmo O rapaz está chovendo essa Rapaz bato o veneno Tem mais nada, nega? Pamonha, pamonha, pamonha Pamonha de piracicaba Tia Eu subi a serra Com a madalena Ela tem outro tipo de coco Ela não é que nem isso aqui não É diferente Nós vamos comer coco Aí eu peguei uma pedra Assim Bem firme Peguei outra E comecei a quebrar Essas caçanhas E ela comendo Daqui a pouco eu dei uma pancada Saiu o corozinho inteirinho assim, ó Aí começou o desafio Eu queria que ela comesse E ela não queria Eu falei, não Você vai comer, ué Você é minha esposa Tem que aprender essas coisas Ah, mas eu não vou comer Eu falei, vai comer sim Falei, isso aqui é óleo de coco puro E ela, não, não, não E eu, sim, sim Não, não, não Vai Aí eu falei Aí eu fui colocar na boca dela E ela fechou o olho Grande coisa Você fechar o olho Vai cair na boca, né Minha mão estava limpa Ela tinha subido lá Da casa do rapaz lá Que ela estava hospedada A gente sempre levou água junto Daí peguei assim E tem assim no corozinho Só que ele Ele olha branquinho Me bateu na boca dela Falou, meu Deus É gosto de coco Aí pronto Aprendeu a comer Você não come a pelinha dele Porque ela é meio enjoadinha, sabe Mas o óleo Delícia Olha pessoal Palmoinha é doce Não é que eu sou chato Mas eu não gosto de palmoinha salgada Nem temperada Só doce Eu costumei assim, né Minha mãe Me ensinou assim Tem um gato bem ali Tem um gato bem ali Já tive um farelinho Que estava bem Pedacinho Tem um gato bem ali É o final Olha só É aquele gato bem Pedacinho Aqui ó Corde, corde Corde, corde Tá vendo? É Dona Pode fazer pedacinho Za cada vez Quer pegar? Quer pegar o pé, tia? Quer lá, eu fiz. Por que, Aline? Eu tenho medo de... Deixa ela jogar perto Você está de costas Ela é esperta Tem que ir por baixo da perna Está pegando o pescoço Estou de olho em você Já foi para lá O bicho quer me pegar Ah, mas está vendo Ela te viu Escorreguei aqui Ah, por isso você não pegou A Madalena não consegue pegar Pegou Mas também Mansinha que só ela Olha lá pessoal A Madalena pegou Ela é mansinha Ali, ali, ali É por ali Deixa eu mostrar aqui Ah, tá Oi Corri Peguei Tudo bom Tudo bom Tudo 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 bom Sua dona aí Assim, ó Assim, ó Assim, ó Mas eu não sei Que é ficha cadeira É, né Eu tenho que poder chegar lá Do Laelos É Lá na Madalena eu chego Mamãe chegou Mamãe chegou E ficou Feito livre de mim Aí, ó Não quebra perna não Não É, tem asa Ela é boa Aí Chega da casa da Sonia Já tô dando Ela vem tudo Põe de mim Ali só que a gente vai Cadê o menino da sua cadeira Cadê o menino da sua cadeira Eles veem tudo Bom, né Fala, meus amigos Aqui estou eu Com essa pequena Aranha Caranguejeira Ela tava debaixo De um pé de coco Seco Ela trocou a pele, né Trocou a pele E eu vi ela lá Eu peguei e trouxe ela pra cá E ela Tá querendo vir aqui pra dentro de casa Mas a família aqui já É, veio e deu um Vamos pra lá, vamos Vamos pra lá Não, pra lá Quando eu falo pra lá É pra lá Vamos pra lá Vamos, não quero machucar você não Que eu não vou matar você Vamos pra lá Vamos pra cá Pra cá Opa Ela tá esperta Ela tá com medo que eu venha machucar Mas eu não vou machucar não Já peguei ela pra trazer pra cá Pra não machucar Pega ela aqui assim, ó Pega ela aqui assim, ó Você pega na parte de trás Ela tem que ser bem rápido Prender assim bem rápido Assim, ó Prende ela assim Aí pega Eu não vou judiar dela Porque Ela tá Ela sabe que eu não vou machucá-la Vem cá, vem Vem cá, ô Vai Vai, vai, vai Vai, vai Aí Agora se vai ficar mais Ixi, esperta Eu não quero machucar Ela acabou de trocar a pele Olha aí, ó Vou levar ela ali Só que eu não posso soltando ela Também tem galinha, né, Bem? Não sei Ih, agora enrolou Eu vou botar ela aqui Vai, deixa eu ver como eu vou fazer Tô meio perdido aqui A lagalinha já viu Deixa eu Deixa eu vim pra cá Vou mostrar pro tio ali Ó tio Olha o tamanho dessa caranguejeira Tava trocando a pele ali, ó É É Faz nada não tio Se mostra você Não, não faz nada não Não, não faz nada não, hein Não tô falando pro senhor, ó Você quer dar uma brida no seu pé, tio? Isso nem nada É não É, é não O tio saiu daqui O tio saiu daqui Deixa eu pegar e levar lá pra Eu não queria judiar dela Olha aí Agora eu vou levar ela pra galinha A galinha vai comer É, come Dá dó, não dá? Dá não Dá tio, dá dó Bota ela ali, ó O duro que aqui não tem jeito, pessoal Onde eu coloco tem galinha? Onde eu colocar tem galinha? Não, mas ela não comeu Deixa ela aqui, ó Pera lá dentro Ela tá aí ali, ó Aqui ela se vira Não vou matar não, porque não merece morrer E aí